A comunidade do bairro Santa Quitéria, zona rural de Congonhas, na região central do estado, compareceu em peso à audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais. Os moradores estão preocupados com as investidas de uma mineradora na região. Tira a Santa Quitéria! Rumores de que a empresa CSN Mineração quer expandir as atividades na região do Santa Quitéria, onde moram 40 pessoas, sempre existiram. Mas agora, a mineradora passou a contar com um instrumento que garante a ela maior poder de pressão. Em julho deste ano, o governo do estado assinou o decreto que declara de utilidade pública para fins de desapropriação terrenos que são necessários à expansão da mineradora. Só que, no Santa Quitéria, 14 famílias serão afetadas diretamente pela medida. A comunidade foi toda surpreendida por esse decreto. Então, é uma mensagem de desrespeito e desrespeito à cidade de Congonhas, que já vive várias consequências da mineração. E, portanto, você precisa ter um olhar de cuidado e de proteção das pessoas. A gente não precisa do governo do estado protegendo o interesse de mineradora. Segundo a Aline, que é líder comunitária, a região desejada pela empresa conta com um patrimônio histórico tombado e área em estudo, que pode se tornar quilombola. A notícia do decreto desanimou os moradores. A comunidade está muito assustada. Grande parte tem medo. Às vezes, queria fazer um cômodo a mais, queria fazer um telhado. Já está todo mundo inseguro. A gente não tem segurança mais de saber se um carro que está subindo, que é só um carro visitante ou se é uma empresa que está vindo, tentar negociar com as pessoas. Ou qualquer ligação que você atende, que você não conhece o número, você já fica assim, naquela insegurança, é a empresa ligando para negociar. A comerciante Rebeca sabe como é a pressão de mineradoras. No bairro em que ela morava, viviam mais de 100 famílias. Hoje, apenas três mantêm terrenos na área. Um deles pertence ao pai de Rebeca. Agora, com o decreto, a resistência da família está sob nova ameaça. Agora, a gente vai ser obrigado a sair e, pior ainda, por um valor, um preço de banana que eles mesmos, entendeu? Já chega, já avalia a sua terra, que é aquele valor, e você não tem outra alternativa. E se você vai argumentar, aí eles já vêm te ameaçando com o decreto. Durante a audiência, foi sugerida à promotoria de Congonhas a abertura de inquérito para apurar a legalidade da expansão da mineradora. O documento também questiona o decreto do governador Zema. A gente tem o CAL Simos, que é a Coordenadoria de Mobilização e Inclusão Social do Ministério Público, que ouve as pessoas atingidas por mineração, e eu vou acioná-los para que a gente possa dar uma resposta para a população. Nem o governo do Estado e nem a CSN enviaram representantes para o encontro na comunidade. A empresa é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. E a represa de rejeitos da mineradora, a Casa de Pedra, é a maior da América Latina em zona urbana. O maciço tem 84 metros de altura e o reservatório 65 milhões de metros cúbicos de sobras da exploração do minério de ferro. O impacto social é tremendo. Primeiro porque não houve consulta prévia informada. A CSN vem fazendo terrorismo com este empreendimento há mais de 20 anos. Esta é a razão de nós estarmos aqui pela anulação do decreto e exigindo a consulta prévia informada e que este empreendimento seja paralisado.